Estamos de volta com o Bande Cidade, hora de destacar as notícias do esporte. Vamos lá com a Série B do Campeonato Brasileiro, depois de derrotar o Botafogo no fim de semana, o Brusque foi até Goiânia hoje à tarde e conseguiu a segunda vitória consecutiva na Série B. O time catarinense derrotou o Vila Nova, veja o gol. Após cobrança de escanteio, Everton, alemão, mandou de cabeça. O lateral William Formiga até tentou salvar para o Vila Nova, mas a bola entrou, passou a linha e o gol foi registrado. E ficou nisso. Final em Goiânia, Vila Nova 0, Brusque agora sétimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro 1. Ainda pela Série B, o Havaí entra em campo amanhã, às 9h30 da noite, para enfrentar o Operário no estádio da Ressacada. O time catarinense é o sétimo colocado, com 18 pontos, 5 a menos do que o Goiás, quarto colocado e que já jogou na rodada. O Havaí tem seis jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e dois empates. Quem ainda não perdeu na Série B foi o zagueiro Betão, que atuou em três partidas, um empate e duas vitórias. O capitão havaiano quer foco total para que a equipe consiga manter o bom momento na competição. Um campeonato de Série B tão disputado como é esse, é difícil você conseguir uma sequência assim, a qual nós conseguimos. Mas é o pensamento nosso é esquecer essa sequência agora e tentar iniciar uma nova sequência, né? Três jogos em casa, é uma grande oportunidade de nós conseguirmos bons resultados e entrar de vez no G4. O assunto agora é a construção civil. É um setor que atravessa um bom momento aqui em Santa Catarina. A geração de empregos cresceu, a procura por imóveis também e você vê os detalhes agora na reportagem do João Paulo Cardoso. Foram cinco meses desempregado, até que em agosto do ano passado, em plena pandemia de Covid-19, o Rodrigo conseguiu voltar para o mercado de trabalho na área de compras de uma construtora. A gente tem família para sustentar, tem as nossas contas mensais, então vem uma ótima hora, sem dúvida. Rodrigo foi um dos mais de 35 mil trabalhadores contratados pela construção civil entre janeiro e outubro de 2020. De acordo com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado, o CREA, foi o maior número de contratações entre os estados brasileiros. A gente acredita muito no cenário econômico que está retomando aos poucos, mesmo tendo essa pandemia, no nosso setor realmente a gente conseguiu se estabilizar e ter até um crescimento com uma projeção boa para até 2022. O bom desempenho da construção civil impactou em outros setores do estado, entre eles o ramo varejista. No acumulado de 2021, o destaque foi para a área de materiais de construção, que apontou o crescimento de 30,4% e acumula no ano a segunda maior alta do país, atrás apenas do Espírito Santo. A expectativa é bastante boa, já visto que estamos em um período que está normalmente entrando para uma época de reformas, residências de praia, própria residência, pintura, algumas reformas que estão evoluindo. Bastante boa, bem promissora. Este representante comercial afirma que em 2021 também houve crescimento no ramo de móveis planejados. Segundo o próprio IBGE, a produção no setor moveleiro de janeiro a maio cresceu em torno de 30% a nível Brasil. Nossa expectativa com relação a esse mercado, que já está muito aquecido, é que ele continue essa tendência para os próximos anos. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias apontou que no primeiro trimestre de 2020, a venda de imóveis cresceu 26,7% em todo o país. Nos três meses seguintes, o crescimento foi de 10,5%. Santa Catarina acompanhou o ritmo de expansão. Por aqui, a procura por imóveis cresceu 30%. Isso tudo motivado por boas taxas de juros, crédito, farto. É um momento importante para o setor e que as pessoas, que o público em geral, pode aproveitar para adquirir bons imóveis de empresas legalizadas, com uma boa negociação, pensando sempre em exercitar esse sonho de ter a sua casa própria. Você vê agora imagens ao vivo das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente em Florianópolis. Ponte Colombo Salles e Pedro Ivo na tela para você com tráfego tranquilo.